Lançar as bases de uma cidade inteligente e de uma economia baseada no conhecimento são algumas das ambições do projeto Aveiro Steam City. A cidade portuguesa é palco de várias experiências tecnológicas, nomeadamente em torno da 5G e da internet das coisas. Um dos objetivos é apoiar a transformação digital dos municípios e do tecido empresarial. A iniciativa integra não só a universidade, como várias empresas privadas. A utilização normal da rede que todos nós fazemos, o internet, não apresenta nenhum tipo de desafio, mas perceber que cenários de utilização é que podem fazer sentido para os municípios, para a indústria e também que interseções destes cenários podem constituir novas oportunidades de negócio, é aquilo que nos move. 16 quilómetros de fibra óptica linear, 34 empresas da área das tecnologias da informação. O orçamento total do projeto é de 6,1 milhões de euros. Quase 5 milhões são financiados pelo Fundo de Coesão da União Europeia. Graças à rede 5G experimental de Aveiro, a empresa italiana Biométrica desenvolveu biosensores que podem ser aplicados na roupa desportiva e que permitem melhorar o desempenho dos atletas. Em Aveiro, um dos pontos-chave é a interligação 5G. Precisamos dessa interligação 5G para transferir enormes quantidades de dados em tempo real e a alta velocidade. Recentemente, a cidade de Aveiro organizou uma série de eventos ligados à tecnologia e à inovação. A startup Evadrones mostrou um cão-robô que leva uma amostra de sangue que é depositada num drone que, por sua vez, a transporta para um laboratório. Uma das ambições do projeto Aveiro Steam City é atrair novos talentos e formar as pessoas na área da ciência e da tecnologia. Precisamos de pessoas com competências na área da eletrónica e da programação. Queremos ter uma estação com robôs e drones em Aveiro para os estudantes de doutoramento e para criar empregos do futuro aqui. E para o futuro aqui.